Olá galerinha linda do YouTube no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar para vocês o que eu comprei aí do site da Privalha isso mesmo gente que não conhece ainda o site da Privalha é um site de hotlet é o maior hotlet do Brasil lá você vai encontrar várias marcas nacionais e internacionais com preços de desconto muito top gente tem desconto lá que chega até oitenta e cinco por cento de desconto lá você vai encontrar produtos de cama mesa banho de comida enfim gente de tudo que você imaginar fitne para cachorro para gato para criança tudo que você imaginar tem dentro dessa loja do hotlet aí e eu falei lá no Instagram que quem viesse assistir o vídeo eu ia dar um cupom de desconto aí para você começar aí com o pé direito comprando aí na Privalha além dos descontos que tem lá você vai ganhar aí um vale de 30 reais de desconto gente é uma maravilha eu vou deixar o link aqui no box de informação do vídeo então se você não me segue lá no Instagram começa a me seguir lá eu sou arroba Lopes ponto Valdelice sempre estou mostrando em primeira mão as coisas por lá depois eu trago para cá para conferir junto com você tá bom então eu mostrei essa caixinha para lá ó não só essa como outra bem maior que não dá para mostrar aqui tá foi da Privalha tá dê um espólio pessoal né que fora essa caixa vem outra caixa dentro e vem tudo embalado ó que é da Jaque Design tá a Jaque é uma loja aí de malas bolsas coisas de viagem gente tem cada mala linda frasqueira e outros acessórios para você organizar sua mala e sua viagem maravilhosamente tá e eu estava lá na Privalha em promoção claro que eu sou aluno da promoção não ia perder eu tinha um vale de 70 reais então tinha que aproveitar meu trabalho e frete grátis então foi uma maravilha fora o Outlet né o desconto que tem lá dentro da Privalha gente então eu mostrei lá no Instagram com as malas e perguntei as pessoas né Qual mala elas achavam mais bonita e escolheram então eles me deram duas opções uma foi a que eu escolhi é claro né e a outra também gostei gostei que ela era um Rose Gold porém ela não tinha a minha frasqueira e eu queria o kit deixa eu mostrar a primeira frasqueira depois eu vou virar a câmera e vou mostrar a mala e todos os detalhes dela por dentro e tudo mais tá então olha gente muito linda eu me apaixonei muito mais pessoalmente quando eu vi ela é cheia gente de coraçãozinho tá ela esse rosa pink aqui mas ele parece pessoalmente não parece esse pink forte como estou vendo tá ele parece mais um tom de lilacinho bem clarinho sabe a sensação que ele dá eu pensei que ele era esse pink que vocês estão vendo aí na tela tá mas ele não é ele é bem clarinho muito mais lindo que vocês podem imaginar essa é a frasqueira que eu tava louca e eu não tinha a frasqueira tá aí tem aqui ó etiqueta da Jack design tem até os puxadores gente tem o nome da marca aqui da Jack design e ela é bem grandona né gente essa frasqueira ó bem grandona mesmo tem vários repartimentos então dá para viajar aí de boa leva bastante coisa eu queria muito que desse para vocês ter noção da cor pessoalmente que eu tô vendo que tá bem pink aqui na tela ela não é bem ela é bem bem clarinha bem lindona gente eu amei demais claro né gente para que planejando viajar o ano que vem nem todo dia que se programar aí comprando as coisas porque a primeira coisa que eu peguei foi a mala também demais então é uma mala de mão tá gente a crílica com realmente não tá porque ela é perigosa e não dá para você ver realmente talvez a foto eu consiga mostrar melhor a tonalidade dela gente então eu vou virar a câmera agora eu vou colocar ela na cama e vou mostrar com mais detalhes para vocês ver a minha meu kit de mala lindíssima privada e também vou falar o preço tá o preço que eu paguei o preço final tá quanto custa cada um e desconto que eu tive tá bom bora conferir a mala é e 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 a carinha deixa eu mostrar ela com mais detalhe para vocês como vocês podem ver ó elas ela tem né Todas as duas malas, esses coraçõezinhos, né? Eles estão em relevo, tá? Aqui a alça dela é emborrachada, essa parte dela aqui, tá? Como se fosse uma borracha, tá? Bem resistente. Essa aqui é a frasqueira. Ó. Eu vou deixar o preço passando aqui pra vocês o total, quanto eu paguei e o desconto, tá bom? Porque aqui no momento eu não lembro. Aqui tem o nome, ó, que é da Jack Design. E tem esse elásticozinho aqui, ó, que é pra prender na alça da mala. Depois eu vou mostrar pra vocês como eu faço, né? Quando ela fica aí na alça da mala presinho aí. Então, é esse elástico aqui, através dele, tá bom? Abrindo aqui ela pra vocês, tá? Ela tem mais esse bolso aqui, como vocês podem ver. Esse bolsinho aqui, a gente guarda acessório, alguma coisa e outra. Vou também mostrar aqui, colocar um shampoo dentro, pra você ter noção do espaço dessa frasqueira, tá bom? Aí aqui, ó, ela tem essa partezinha aqui, ó, pra você organizar bem, tá? E também nesse zip, ó, que você pode colocar as coisas aqui e fechar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó, você pode colocar as coisas e fechar. Vai ficar bem organizado as suas coisas, tá bom? E tem esse zipzinho aqui, que é pra você colocar nessa parte da redezinha, tá? Então, eu peguei um shampoo pra demonstrar pra você o tamanho da frasqueira, ó. Então, ó, pra você ter noção, eu coloquei esse shampoo aí dentro, né? Aí você tem noção, ele tá assim, pra ficar em pézinho, ele também cabe, tá bom? Ó, então, cabe um shampoo desses, dos grandes, de boa aí, tá? Um shampoo de 450ml, ou melhor, de 400ml, tá bom? Então, essa é a frasqueira, tá? Ela é muito linda, gostei muito, tá? Os pezinhos dela é assim. E o zip, o zip também tem um nome aqui, da Jack Design, tá? Gravado o nome aqui também, no zip. E agora eu vou abrir a mala pra vocês, é, ver e ter mais noção da mala também. Lembrando que a cor dela, eu já falei que no vídeo mostra um pink bem forte, apesar que o nome dela tá lá no site, né? Como pink, porém, ela é bem, tem um brilho, que não dá pra mostrar pra vocês aqui, ponto da claridade, ela tem um brilho, gente, nela, tá? E ela é muito linda, a cor próxima dela, pra vocês terem noção. Ela é bem brilhosa, e como vocês estão vendo aqui, ó, toda cheia de coraçãozinho. Aí, aqui, ó, tem a alça dela, e tem aqui, ó, a chave aqui pra você me colocar. Eu ainda não vi, né? Pra você colocar o segredo aqui, travar a sua mala, tá? Deixa eu mostrar a parte das rodinhas delas pra vocês. Olha, são quatro rodinhas, tá? E a alça dela aqui em cima também, tudo bem. Tem a marca aqui, ó, Jack Design também, aqui, ó. Tá focando pra vocês verem. Aqui, ela tá com adesivozinho, que você tá montando de focar. Deixa eu ver se dá agora pra vocês verem. Dá um pouco, né? E tem a alça dela aqui, também, pra levantar, pra apertar. E deixa eu abrir ela por dentro. Esse aqui é aquelas malas de... Você leva em cima do avião, tá? É ela que você leva tranquilamente, tá? Ela, na realidade, deve ser AP daquelas três. Aí, tem aqui, ó, essa parte aqui. Mas essa daqui pra você colocar as suas coisas dentro, tá? Com a redezinha também. E mais essa outra partezinha aqui, tá? E essa partezinha aqui, que é pra você prender as roupas, tá? Então, é essa daqui. Pronto, gente. Essa é a mala por dentro, tá? Então, vou deixar os preços aqui passando pra vocês. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Ó, aqui, essa parte aqui, como eu mostrei pra vocês, a gente vai apertar. Aí, ela sobe, tá? Ó, sobe mais. Ou você aperta e ela desce, tá? Aí, como é que faz pra encaixar a... A fresqueira? É como eu falei, ó. Tem essa parte aqui, tá? E você vai pegar esse elástico, né? E passar por aqui. Ó. Aí, ela fica assim. E assim tá a mala. Eu amei. Tá lindona, não tá, gente? E é isso, gente. Esse é meu vidinho aí. Minha mala lindona. Pronta pra viajar, ó. Dá um grau aqui, ó. Ela fica aqui presa, como vocês estão vendo, ó. Tá? Fica aqui presinha, ó. Bem legal, né? Bem prático. E é isso aí. Bom, galerinha linda. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Achado linda a minha mala. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Que eu respondo todos vocês, tá bom? Não esquece de clicar no link, tá? No banco de informação do vídeo. Garantir o seu cupom de 30 reais. É pra você aproveitar no site da Privalha. Vai lá conhecer. Porque vale muito, mas muito a pena. Eu tenho o aplicativo da loja no meu celular. Porque eu acho muito melhor. Porque assim vai chegando as novidades. Eles estão sempre me mandando, me avisando, né? E eu tô sempre conferindo. Porque eles têm um período de entrar. E o período de sair. Então, ele começa um dia e termina no outro. Então, você tem que ficar atento. Porque lá, o Outlet, o pessoal invade. Compra tudo. Mas tudo mesmo. Então, você fica atento pra ser um dos primeiros. Pra aproveitar a promoção. E o vale de desconto que sempre tem lá. E frete grátis também. Pra Suíça e Sudeste, sempre tem. Norte e Nordeste. A gente não consegue com tanta facilidade. É o frete grátis, tá? Mas ficar de olho, você consegue. Aí um frete bem legal, tá bom, gente? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Compartilha esse vídeo aí com todo mundo que tiver afim aí de comprar uma mala. E tiver na dúvida. Então, compartilha aí com todo mundo, né? Eu amei a minha. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal. Ativar o sininho das notificações. Deixar muito like nesse vídeo. E compartilhar em suas redes sociais. Aproveita também e me deixa um comentário aqui abaixo. Me contando o que você achou da minha mala. Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. Deixando aquele super beijo carinhoso. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Super beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti